o primeiro uma falta duríssima em cima do John John avante palestrinos e palestrinas e torcedores de outros clubes tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano do canal Sociedade Esportiva Pai Filho e hoje eu estou aqui para fazer o react do jogo entre Palmeiras e São Bernardo São Bernardo e Palmeiras lá no primeiro de maio em São Bernardo, lá em São Paulo eu sou o Luciano do canal Sociedade Esportiva Pai Filho hoje você está vendo aqui, não estou em casa, não estou no trabalho estou fazendo o react aqui em Irati, no Paraná e você está vendo que o da vizinha não está aqui ele está em casa e ele está muito cansado devido ao acampamento que ele participou o retiro da igreja que nós tivemos e aí então ele não vai fazer então ele pediu para o papai, você poderia fazer? então eu vou fazer aqui mas a gente continua esse react se inscreva no canal se você ainda não é inscrito ativa o sininho para que você possa receber notificações de nossos novos vídeos vai deixando o like aí para você não esquecer depois e nos siga no Instagram vou deixar aqui em cima para vocês Sociedade Esportiva Pai Filho beleza? rapaz, ao mesmo que eu tinha bastante alternativo esperando aí o derby contra o Corinthians que vai acontecer no domingo às 18h30 18h, perdão, 18h então o fomers hoje com o time bastante alternativo vamos ver como é que o fomers se sai ele deve estar de volta e quer jogar bora para esse react aí avante palestra vamos novo vamos para os primeiros 45 vamos novo olha o nome, faz esse gol a Rony não pode perder esse gol, cara eles estão no hóspede que o Palmeiras faz essas coisas, cara falta não é nada pode perder esse gol Rony, segundo gol perdido aí não conseguiu focar na bola, cara se ele pega o cheiro faz o gol, que letra vamos embora vamos embora, Rony chapou ah, Luiz Guilherme, para aqui, cara bate forte isso na chapada apagou a Luiz deixa apagar a Luiz acabou ele vou aproveitar o banheiro volta aí, depois de 28 minutos de paralisação o jogo vai voltar aí vem o time do Palmeiras Hendrik botou na frente de ontem, devolveu para Hendrik grande jogada não não ele está rolando dele, Hendrik sai 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 o Everton começa o segundo tempo aí vamos embora deixa eu ver o levantamento de primeiro olha o Rony, velho eu tenho que ter um cara de um segundo tempo de novo Rony boa jogada, Rony vai, velho vai, velho vai, velho rebote para o Hendrik foi atropelado, John John Hendrik, perda à esquerda pô, pô faz, mano pô, pô pô, pô, pô pô, 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 pô pô, 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 pô putaço do Henrik, cara pô, pô pô, pô uma falta duríssima em cima do John John nativo a transmissão do jogo olha o John John pô olha o Dinho o Dinho bateu no gol, velho o Dinho do Manchete o Dinho do Manchete, cara que fez essa bola vamos lá o Dinho tem que fazer o gol, mano só que a vitória o Dinho do Manchete levanta a dedo o toque de cabeça gol gol o Dinho do Manchete o Dinho do Manchete eu não posso gritar sacou o novo Zé o Dinho do Manchete o Dinho do Manchete Segurou muito. Mas tem que segurar isso aí. Tem que segurar agora, né, mano? E em segunda-feira, aí. Confissão com o André, último em colocar. Sucarada mesmo. Ficou a ver se tem, né, cara? Ficou a ver se tem, né? Ficou a ver se tem, né? Fim de jogo! Palmeiras vence aí. O São Bernardo, por 1x0, tomou uns foquinhos no final, que nem o Santo André. Mas, cara, o que importa é os três pontos. Flaco Lopes decide para o Verdão. Faz o gol de cabeça, é o novo Oséas do Parque Antártica. É isso, galera. Agora o Palmeiras se prepara aí contra o Corinthians. Fazer o derby paulista. O Palmeiras tem que ganhar. O Palmeiras é líder do seu grupo. Ainda não é o líder do campeonato, porque tem um jogo a menos. Precisa vencer a portuguesa, que joga daqui a pouco. E o Verdão vence mais uma, cara. E ainda é o único invicto desse campeonato. Obrigado por vocês estarem aqui. O Palmeiras, de novo, vai vencendo de novo. E vai chegando de novo aí ao Paulistão. Obrigado por estarem até aqui. Um grande abraço a todos e... Avante palestra!